Eu me preparei para esse momento de ser presidente da Assembleia. Estou aqui desde 2011 e tinha isso por objetivo, me preparar para este grande desafio que é presidir o Parlamento catarinense. Procurei entender todos os setores, como os setores funcionam e com base nisso estabelecer uma conversa muito franca com todos os parlamentares. Porque esta conversa me permite os acertos aqui da casa, até mesmo na crítica, faz com que eu consiga fazer o melhor no dia de amanhã. Então a responsabilidade é muito grande por exercer essa atividade. O compromisso não só de atender aquilo que foi o encaminhamento feito que culminou com os votos do dia da eleição para a presidência, mas acima de tudo uma responsabilidade de fazer com que o Parlamento cumpra o seu papel na sua plenitude. O seu papel constitucional. E esta é uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade muito grande. E eu tenho dado o máximo que posso de mim para que esta resposta seja uma resposta que agrade realmente os nossos catarinenses e que faça com que a Assembleia possa ser parte do dia a dia do cidadão que vive em nosso Estado. Porque o cidadão hoje, ele não quer ver só o político por ser político. Ele quer um político que dê resultado. E gestão faz parte da vida pública, principalmente do político, quer seja lá no executivo ou no legislativo. Então nós precisamos a este cidadão dar uma resposta. Por isso que neste momento nós colocamos como filosofia de trabalho, gestão, economia. Então tudo aquilo que tiver ao alcance nosso para implementarmos ao longo deste período que eu estarei como presidente aqui da casa, nós faremos. Porque nós temos que fazer com que este recurso que é fruto do trabalho e do imposto pago pelo catarinense possa ser revertido ao catarinense através de serviços, através de oportunidades. Então tudo aquilo que nós conseguirmos economizar aqui, evidentemente será para os catarinenses. Então nós estamos implementando esse sistema virtual de fazermos com que tudo tramite de forma econômica dentro da casa, mas terá um outro alcance positivo também, que é agilizarmos todos os trabalhos da casa, dar uma resposta mais rápida ao cidadão catarinense. Modernização é palavra de ordem aqui para nós todos, né? Levar ao conhecimento do cidadão catarinense aquilo que é o dia a dia do parlamentar, mas levar ao catarinense dentro daquilo que é a sua linguagem. É falando a língua que fala o catarinense, ou seja, humanizando todos os trabalhos da Assembleia Legislativa quando se referem a levar o conhecimento ao nosso cidadão catarinense. Por isso que a nossa dinâmica é justamente adequar todas as ferramentas de comunicação que a casa possui dentro daquilo que são os padrões usados no dia a dia do cidadão catarinense. É isso que está permitindo com que esse catarinense consiga visualizar em tempo real tudo aquilo que acontece na casa, mas também de forma bem resumida, sucinta, o trabalho e o dia a dia do parlamentar que ele votou lá nas eleições passadas. Porque é isso que vai permitir com que ele se sinta valorizado pelo seu voto, é saber o que realmente o seu parlamentar faz enquanto está na atividade aqui no parlamento. A Assembleia Legislativa tem sido muito sensível a essas causas, né? Até mesmo em estiagem, em outras adversidades climáticas em Santa Catarina, sempre aqui o parlamento deu uma resposta rápida. E quanto à pandemia, não tem sido diferente. Até mesmo no ano passado, a Assembleia sempre esteve à frente de tudo, né? E agora, quando deu esse colapso dos leitos de UTIs, iniciando lá por Chapecó, justamente no dia de carnaval, no feriado de carnaval, nós de pronto consultamos todos os membros da mesa diretora da casa, fizemos alguns encaminhamentos através dos líderes da casa e concluímos que era o momento da Assembleia participar financeiramente para ajudar o governo do Estado a implementar novos leitos de UTIs, abrir leitos de retaguarda, utilizando esses hospitais dos municípios que estão ao entorno de Chapecó. E isso deu um resultado muito positivo e rápido. Então, naquela ocasião, nós destinamos 20 milhões de reais, de forma parcelada, mas especificamente para ser investido no enfrentamento da pandemia. Quando nós tivemos as primeiras notícias de que nós tínhamos a primeira pessoa contaminada no Brasil, foi o primeiro parlamento a dar esta autorização ao governo do Estado para que ele pudesse agilizar todos os procedimentos, que aí sejam a implementação de novos leitos de UTIs, aquisição de equipamentos, aquisição de insumos, todos voltados ao enfrentamento do Covid-19. Então, esta sensibilidade que o parlamento aqui tem, representando toda a Santa Catarina, nós temos deputados dos mais variados cantos de Santa Catarina, representando com muita dedicação nossa gente catarinense. Então, isso ajuda e facilita com que o protagonismo, também em muitas ações, seja aqui do parlamento catarinense. E é claro que, quando a gente objetiva levar condições ao cidadão catarinense de ter uma oportunidade para melhorar sua saúde, é claro que, quanto mais barato para o Estado, melhor. Então, nesta forma, nós conseguimos fazer estas isenções para que os municípios, quando necessitarem adquirir insumos, principalmente, eles tenham a condição de adquirir esses insumos sem o pagamento do imposto, porque não é justo, eles estão prestando um serviço para a sociedade, então, não é justo que a gente, em cima deste serviço, a gente consiga colocar ainda mais dificuldades, ou seja, colocar tributo em cima de algo que vai ser em benefício de todos os catarinenses. Quando assumi a presidência da Assembleia Legislativa, tão logo fui procurado pela bancada feminina aqui na casa, que me trouxeram este projeto, colocando todos os detalhes, a importância, os atores envolvidos neste projeto, e eu percebi que este era justamente o projeto que estava faltando à Santa Catarina para nós conseguirmos ter dados importantes e trabalhar políticas que dêem resultado positivo. De pronto, já determinei com que toda a nossa equipe da presidência da Assembleia não me disse em esforços, para que a gente saísse do papel e tornasse a realidade um sonho de todas as parlamentares, que aqui representam as mulheres e homens de Santa Catarina, mas muito mais sensíveis às mulheres, tivessem alcançado este pleito de ter essas informações precisas, rápidas e de forma segura. Olha, eu só fui perceber a grandeza desse momento de estar presidente aqui na Assembleia quando eu fui recebido na minha cidade por inúmeras lideranças de outros municípios, da minha base de atuação do extremo ex-catarinense, em uma grande carreata por toda a cidade. Aí eu senti o quanto para eles isso significou e aí realmente parece que naquele momento a ficha caiu do compromisso, da responsabilidade que vem num misto de felicidade. Responsabilidade e felicidade. E se lhe emociona? Com certeza emociona por demais e até tenho dito em todos os lugares que passei. Quero dividir com todos eles a felicidade do momento, mas a responsabilidade é minha, porque eu me preparei para isso e tenho que dar o máximo de mim para que eles possam sentir orgulho por esse período que eu passei aqui como presidente. Tá certo, presidente. Obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista.